Eu sou o Bruno Vieira e você está no Olimpismo em Foco, o canal que mais fala sobre esportes no Brasil. Neste vídeo teremos mais um episódio do quadro Verão em Foco. Irei falar aí do que aconteceu durante a semana no mundo do esporte, com destaque para o ciclismo. Começando justamente pelo ciclismo, no Enns by Frankfurt, foi uma prova aí do ciclismo de estrada. A vitória foi do atleta da casa Pascal Eckermann, a Alemanha, que é um país bem forte no ciclismo, na pista principalmente, é um país que ganha muita medalha. Na estrada não sou capaz de julgar se a Alemanha tem ou não bom desempenho, porque eu não acompanho muito a modalidade de ciclismo de estrada. No Tour de Romandier, que eu assisti um pouquinho aí durante a semana, foi uma prova muito boa, é uma prova importante aí da temporada do ciclismo de estrada. A vitória foi do Primoz Roditli da Eslovênia. O Primoz Roditli da Eslovênia, que teve uma semana iluminada, ele foi muito bem durante a semana, sempre figurando entre os 10 ali das etapas. Ele ganhou várias também, não só figurando entre os 10, mas também vencendo etapas. Enfim, foi uma semana consistente demais do Primoz Roditli e ele mereceu demais vencer o Tour de Romandier. Uma vitória muito boa. E vamos ver aí o que é que o ciclismo de estrada nos reserva para o resto do ano. Tentarei acompanhar muito mais a modalidade de estrada do ciclismo. Falando agora de ginástica rítmica, houve a etapa da Copa do Mundo, que essa semana foi disputada em Guadalajara. Não se engane, não foi na capital mexicana, mas sim na cidade espanhola. Na disputa individual tivemos, como esperado, dobradinha da Rússia. Alexandra Soldatova fez 84 mil pontos no geral. A Ekaterina Selesneva fez 80,850. E a medalha que sobrou foi da Alexandra Agircuculese, da Itália. Ela fez 77,300. Nenhuma surpresa. Como era aguardado por todo mundo, a Rússia dominou aí o pódio. Na disputa de grupo, como era esperado, a vitória foi da Itália. A Itália fez 50,250. A Bulgária fez 49,100. A Rússia 46,950. É importante frisar que a Rússia sempre manda time B, C, D para essas etapas de Copa do Mundo, enquanto o time A fica treinando. A Itália sempre manda o seu time principal para essas etapas. A vitória é muito importante da Itália para a preparação do ano. Ano importante pré-olímpico. E a Itália, que é uma das forças da ginástica rítmica, nas provas de grupo. É aí uma das segundas potências. Vamos dizer assim, briga aí muito forte para ser uma das segundas potências. A ginástica rítmica, apesar da Rússia ser dominante, tem ali um grupo com Itália, Bulgária, outros países do leste europeu que brigam muito forte. E a Itália é um desses países que sempre briga com a turma do leste europeu. Vitória muito importante do time italiano. Na esgrima, houve a prova de espada, etapa da Copa do Mundo, que essa semana foi disputada em Cali, na Colômbia. Na disputa masculina, deu dobradinha da Azura. Andréa Cazzara foi ouro, Alésio Focconi prata, o Ervan Lepechu da França e o Benjamin Klembrink da Alemanha foram medalhistas de bronze. Uma prova onde deu a lógica. Pódio aí composto por uma dobradinha da Itália. A Itália é uma das grandes forças da esgrima no mundo. Na espada, então, nem se fala. O atleta francês Lepechu também é muito forte nessa prova. E o Klembrink da Alemanha é outro atleta que está indo muito bem. Na disputa feminina, também como era esperada a dobradinha da Rússia, Irina Desriglazova foi ouro, Anastasia Ivanova prata, a Isaora Tibus da França e a Erika Cipressa da Itália ganharam a medalha de bronze, ou melhor, as medalhas de bronze em disputa. Também resultado normal, a Rússia é a grande força da espada feminina. Não ator, o time delas é o atual campeão olímpico na disputa de equipes na espada. Na escalada, tivemos a etapa da Copa do Mundo, que foi disputada em Yujiang, na China. No masculino, tivemos dobradinha do Japão. Tomoa Narasaki e Kai Honoda ouro e prata. O Jacobi Schubert da Áustria foi medalha de bronze. No feminino, como esperado, como de costume, a vitória foi da Yanya Garnbrecht da Esmovênia, a prata de Akuyo Noguchi e o bronze de Aimori, duas atletas japonesas. A escalada masculina é muito equilibrada, sempre atletas revezando aí nos pódios. Na disputa feminina, não. Na disputa feminina, a eslovena Yanya Garnbrecht ganha praticamente todas as etapas. Ela é um atleta muito dominante. Disputa de segundo e terceiro lugar é equilibrada, mas... O primeiro lugar, a gente sabe que se não tiver nenhuma falha, a Yanya Garnbrecht vai ganhar quase que sempre, galera. No hipismo, houve etapa do Global Championship Tour, que foi essa semana em Xangai, China. O ouro foi da Daniele Goldenstein com o cavalo Lizzie Emery. A Daniele Goldenstein é de Israel. Israel é um país que não tem muita tradição no hipismo. Aliás, Israel é um país que, vamos ser sinceros, não tem muita tradição esportiva, está evoluindo e tal, mas em vários esportes, Israel tem pouquíssima tradição. O Dahag Keny, com o balau do Reveton da Irlanda, foi prata. A Irlanda, esse sim, um país que tem sua relevância no hipismo. O Jur Vrieling, com o Val Glasgow V Merlas Nesdet, o nominho difícil do cavalo, foi bronze. O Vrieling, que é da Holanda, Holanda, outro país que tem muita tradição nas provas de hipismo. Para fechar o vídeo, pessoal, irei falar de Pentátolo Moderno. A etapa da Copa do Mundo, essa semana, foi em Zlekesfervar. É uma cidade da Hungria. No masculino, a vitória foi do Christian Zilekens, da Alemanha, com 1492 pontos. O Valentim Preds, da França, fez 1489. O Amélde, e o Guendí, do Egito, 1483. Como já frisei em outros vídeos, mas é sempre importante frisar. Para quem não é muito familiarizado com o Pentátolo Moderno, o Egito evoluiu demais na modalidade, é uma das potências da modalidade. Hoje, na África, se me perguntarem qual o país mais forte no Pentátolo Moderno, o Egito é a grande referência da modalidade. Sem dúvidas nenhuma, o país africano cresceu muito nesse esporte. Na disputa feminina, tivemos a vitória da Tamara Alexeyev, da Hungria, com 1402 pontos. A Tamara Alexeyev, que é uma atleta que está buscando seu espaço ainda na modalidade do Pentátolo Moderno. A Hungria, que é a grande potência do Pentátolo Moderno, inclusive, é o país que lidera o quadro de medalhas histórico dos Jogos Olímpicos na modalidade. A Ilk Ozyksel, da Turquia, fez 1394 pontos. E a Ana Buriak, da Rússia, 1370 pontos. Uma prova feminina com um país que foi ouro, que tem tradição na modalidade. Outros dois que não tem tanta força assim. Na prova de revezamento, tivemos China ouro, com 1436 pontos. Hungria prata, com 1412 pontos. E a Lituânia bronze, com 1407 pontos. A China, que não tem muita tradição no Pentátolo Moderno. A Lituânia, é um país que já teve campeã olímpica da modalidade, mas também não tem tanta tradição assim. É um país que ainda está em evolução. E a Hungria, como já frisei, super potência. Essa prova de revezamento promete muito. É uma prova que entrou agora no programa olímpico. Prova de dupla, enfim. Vai ser aí uma das provas mais emocionantes da Olimpíada ano que vem. Esse foi mais um vídeo do canal e eu espero que vocês gostem. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Olimpismo em Foco, o canal que mais fala sobre esportes no Brasil. Eu fui! Um grande abraço a todos. Obrigado.